Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz ao seu coração, à sua vida, sexta-feira maravilhosa, sextou de novo, sempre dia de tratamento à distância, ao vivo. Daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, no canal do YouTube e do Instagram, esse tratamento à distância é mediúnico, gente. Vocês não têm noção, quem nunca participou, das coisas incríveis que têm acontecido, os feedbacks que a gente recebe. Pergunta para alguém que você conhece, que participa do nosso evangelho lá, que eles vão te contar. Ou então vem descobrir ao vivo, né? Te espero daqui a pouquinho. Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema delicado, o perigo de perder, entre aspas, a nossa existência. Pois é. Será que você está correndo esse perigo? Você corre esse perigo de perder sua existência? Tema profundo, né? Esse foi o principal ponto que eu abordei ontem, no início da nossa maratona Show Procrastinação. É, obviamente, nós falamos de várias questões. Aliás, espero que você assista. Se você perdeu, pelo amor de Deus, vai, ache esse link aí que está disponível. Assista, que você vai gostar demais, para você entender por que você procrastina, os principais pontos que você tem que vencer para deixar de procrastinar e por onde começar. Foi a primeira aula só, e a gente já tem mais seis. E um dos pontos foi falar disso. Quais são os principais perigos da procrastinação? Tem vários, mas o principal, no meu entendimento, é esse. É você, entre aspas, perder a sua existência. Como que isso funciona? Gente, todos nós, antes de reencarnar, viemos para a Terra com um propósito divino. Obviamente, de nos aperfeiçoar, ajudar o planeta a crescer, evoluir, sem dúvida alguma. Mas um propósito nosso. Esse propósito é geral. Todos nós temos o propósito de evoluir. Seja você já muito evoluído ou pouco, todos nós temos esse propósito. Mas você tem o teu propósito particular, que é o jeito que você vai evoluir. Que é a família que você vai reencarnar, o corpo que você vai ter, as habilidades existenciais, né? Que você vai possuir, junto com todo o arcabouço moral que você trouxe ou deixou de trazer. E, obviamente, através do tempo, aqui na Terra, com seu livre-arbítrio, você vai moldando, pela lei de causa e efeito, a existência que você vai ter. É assim comigo. É assim com você. Obviamente, com todo mundo. Então, dito isso, gente, quando a gente, infelizmente, começa a deixar para amanhã o que a gente deveria fazer hoje, para aproveitar a nossa existência, ou seja, quando você procrastina, que é o que muitos de nós vêm fazendo há muito tempo, você corre o risco, abre aspas, de perder a sua existência. O que é perder a existência? É você chegar no final da sua existência como espírito falido. Desencarnar como aquele espírito que chega no mundo espiritual, olha a ficha que prometeu cumprir aqui na Terra, não fazer praticamente nada, porque você ficou paralisado no tempo, na zona de conforto, na preguiça, ou até pior, né? Seguir um caminho que te gerou mais débitos espirituais. Quem gosta das obras de Chico Xavier, leu as obras de André Luiz, conhece inúmeras histórias dessas, perigosíssimas. Porque, gente, nosso livre-arbítrio é um dom precioso de Deus, né? E a gente precisa aproveitá-lo para construir benesses na existência. Mas ao não usar o nosso livre-arbítrio corretamente, ao procrastinar nosso crescimento espiritual, nossa reforma íntima, ao procrastinar mudança de comportamento, de pontos da nossa índole, que a gente sabe que precisam ser melhorados, a gente corre o risco de enveredar pelo caminho do comodismo, da preguiça, pelo caminho do egocentrismo, da vaidade, do egoísmo. A gente corre o risco de entrar num caminho perigosíssimo, gente, de acomodação na zona espiritual psicológica que a gente tinha antes de reencarnar. Você entende como isso pode ser grave? Isso é muito sério. Quantas pessoas chegam no mundo espiritual como espíritos falidos? Um monte. Só que é curioso, né? Porque a gente chega lá quando alguém fala, Ei, Ricardo, olha o que você prometeu fazer. Eu não prometi nada, não. A gente esquece, né? Não, mas ninguém me falou. Como não? O tempo todo na vida a gente te mandou vários sinais, você conheceu essa religião, ou apareceu as pílulas, ou o evangelho para te orientar numa época da tua vida. Olha, você apareceu a mãe, sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu primo, enfim. Você teve alguém que te ofereceu um livro. Você vai ver, a gente sempre está rodeado, gente, de recursos, de informação, para nos direcionar no caminho certo da nossa existência. Mas o livre-arbítrio é nosso. Então, tem gente que vem e não enxerga. Você consegue entender isso? Ouve e não escuta. Então, tem muitas pessoas que estão com sede, sentado em cima da caixa d'água. Literalmente, a pessoa está procrastinando uma mudança de vida que poderia levá-la, e ela e a família dela, por que não dizer, a um patamar existencial muito mais superior do que tem hoje. Mas, por algum motivo, a gente não está dando conta de fazer o que nos cabe. Então, para, pensa com carinho, faz autoanálise, não é? Seja honesto com você, conversa com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais que te protegem. De verdade, sabe? E ouça o que o seu coração lhe diz dos caminhos que você precisa ajustar, não é? Dos caminhos que você já está andando muito bem. Então, você tem que validar e proteger para a gente aproveitar essa existência, meus amigos. Porque a vida humana é preciosa demais. Nossa existência é uma benção. A gente não pode jogá-la fora. Concorda? Pode não, né? Ainda mais agora, no meio de uma transição planetária. Não faz sentido, né? Então, pensa nisso com carinho. Assista a aula de ontem da maratona. A de hoje está incrível. Eu vou falar na aula de hoje sobre como destravar os potenciais para a gente construir o nosso projeto de vida. Todo mundo tem um projeto de vida, não sabe. Detalhe esse, né? Você tem um projeto e você não sabe. Porque quando você não sabe do seu projeto, o seu projeto já está traçado. Quer viver uma vida confusa. Então, nós precisamos ajustar muita coisa aí. Hoje à noite, 7h57, ao vivo. Chama seus amigos, as pessoas que você ama. Show! Procrastinação é a maratona que a gente está dando de presente para vocês. Deus te proteja, viu? E obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. Até breve, meus amigos! Até muito, muito breve!